Não, ainda não. Eu vou ter uma conversa com eles à noite. Eu testei uma formação, tinha curiosidade para ver o Samuel pela beirada, como ele jogou no Goiás. Gostei. Ele muito rápido pelo lado. Já tinha visto o Regio durante a pré-temporada toda contra o Nacional. Então eu já tenho essas duas ideias. Eu vou ver direitinho como eu vou encaixar com o Santa Cruz para tentar acertar. É o que eu falo. É uma dúvida boa. Mesmo sem o Diego Souza, te deixa com a cabeça para pensar. Então é isso que eu tenho que fazer hoje à noite. Terminar de conversar com os jogadores para a gente realmente passar para eles o time que entra amanhã. Hoje eles dormem sabendo quem joga. Eduardo, agora há pouco, enquanto os titulares fizeram rachão, pararam. Muitos foram investigados, outros ficaram aqui. O Samuel ficou treinando aqui com parte do elenco que não vai participar do jogo. Tem algo especial nisso? É por condicionamento físico mesmo do jogador ou não tem nada a ver? Não, ele chegou um pouquinho depois, está um pouquinho atrasado. Ele que pediu para treinar um pouquinho. Ele procura sempre treinar mais. A gente deu uma monitorada e era um espaço pequeno. Não vai atrapalhar. Eduardo, por o Santa ser um time ainda em formação, como é que você espera a postura dele? Vem para o jogo, vem para a ativa do ataque, vai ser um time mais recuado, esperando a iniciativa de jogo do esporte. Como é que você espera o Santa? O Santa Cruz, em formação ou não, vai jogar no Arruda. Eu espero um grande público lá amanhã. Mesmo que ele queira nos esperar, a torcida não vai deixar. Então o Santa não tem por característica esperar muito jogando dentro dos seus domínios. Então a gente espera um Santa organizado, é a característica do Ricardo, mas um Santa que vai agredir a gente. Tem que ser inteligente de saber o momento de atacar, o momento de se defender, se preparar para o contra-ataque quando necessário. Então algumas armas a gente tem para tentar neutralizar e tirar proveito de tudo isso aí. No teu íntimo.